Música 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 Então bom pessoal portugnário seja bem vindo aqui para um novo vídeo Estamos aqui novamente no Forrest E hoje estou aqui novamente mais dois parceiros Está aqui o O nosso amigo aí do último vídeo que é Para o que é para eu ler o nick direitinho Como é que é? Galimano Salve salve galera tranquilidade Ah faltou nanave Menino tu esquece E aqui desse lado então está aqui o Iago Salve salve pessoal Fíbalas Então galera Nós temos aí que fazer o corredor agora né Portuga É vamos aqui Traçar aqui o nosso projeto hoje Hoje Nós se calhar vai começar aqui então por Definir então a nossa base Que Nós já circundou tudo de madeira Juntamente então nós Substituiu não Criamos aqui então os nossos depósitos de madeira Que Eu jogando do Forrest há bastante tempo Nunca tinha visto depósito assim tão grande Vocês também apostam que não Esse aí foi a ideia do nosso parceiro então Eu que Eu que fiz eu que fiz galera Estou pesadão né para falar É aqui igualmente então aqui o da pedra Também ficou grande para carai E o do stick acho que é o único que não dá Fica assim simples não é? Não ele bem pequenininho E depois você aumenta ele mais um Ah Então Ó amigo Eu vou aqui então começar a circundar De que lado a gente vai fazer a base? Lado esquerdo ou lado direito? Vamos fazer a base aqui ó Aqui no meio? Aí desse lado? É aqui ó Aham aqui Então vou aqui já começar aqui Quero então a estrutura alta, média, baixa Eu vou Eu vou Eu vou fazer uma parada Eu vou fazer as torres de vigia Enquanto você vai fazendo a base É tranquilo então Demorou Rapaziada Enquanto o Portuga está fazendo ali a base Né? A base dele de A base nossa ali mesmo né A gente não vai ficar Eu vou fazer as torres de vigia aqui né mano Portuga Deixa eu perguntar um bagulho para você mano Fala Essas torres de vigia aqui É lá em Custom Buildings né? É Acho que sim Pera aí eu não sei bem qual Eu vou que só tu quer acertar Como é o nome dela mesmo? É Gazebo? Como é que é? Pera aí Tu só aqui Deixa só me alinhar aqui Que eu já explico bem direitinho Eu queria fazer uma casa na árvore cara Ó olha aqui ó O que é que tu acha assim nessa altura? Estará bom assim? Ela tem que ficar mais alta para nós conseguir observar É tá bom tá bom A altura é boa pra caramba É Não Torre de vigia cara Pera aí que eu não achei ainda aqui Mas que coisa Põe um pouquinho mais Portuga Põe um pouquinho mais para o meio aqui ó Porque ela está muito perto desse portão aqui Ah não tá bom 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 Não tem problema não Tá suave Então ó É tu Aquela porra lá Que tu me perguntou Fica Fica Deixa eu ver bem aqui Carai que agora Quando nós quando nós precisa nós não encontra É sempre assim É sempre assim Não sei se quando tu é igual Quando tu precisa de alguma coisa tu nunca acha É normal isso aí É Mas que coisa chata menino Eu não tô achando a torre mano Tu acredita Sério? Mas é tipo É uma Nós pode fazer uma Uma chama Deixa eu fazer um gazebo Gazebo é legal Ah cara mas assim o gazebo Não ficava tão bem Se calhar tu podia fazer com esta estrutura que eu fiz aqui Mas há uma que ela fica enquadradinho também Só que eu tô aqui a procurar e não tô achando Ah achei Achei Fica bem do lado do banco Ou não Espera lá Deixa eu achar aqui Não, pior que não Uai Essa aqui ali é table pô É custom foundation mano A que você tá falando aí Eu sei qual que é Essa daqui ó Vai pra onde aí Vai pra onde aí Deixa mesmo tentar arrumar mesmo aqui na parede Que assim Ó Portugal Ó Essa aqui ó Mas bota ela bem alta Que é pra nós observar direitinho Dá pra colocar escada aqui? Depois se tu quiser a gente pode colocar escada, corda, qualquer coisa É assim né Pra mim ainda não apareceu Tu tem que colocar mesmo ela no Com o botão esquerdo Que é pra nós ver Senão nós não vê Exatamente é isso mesmo aí menino Faz uma em cada esquina Pera aí Eu acho mais legal se não é pra fazer Colocar isso aqui ó O que? Ahm O gazebo é mais legal mano Ah mas o gazebo depois não dá pra interligar uns com os outros Com uma ponte Uma ponte Ah isso daqui dá? Aham Ah então vamos lá então Cá nós vai fazer aqui uma das A base mais top aí do mundo É só deixar aí o like Não esquecer Essa casa aqui Já deixa Deixa aquele like maroto aí já Que essa aqui a nossa base vai ser pesadona né mano É É a nossa base aí vai ser das maiorzinhas Ó Iago Se tu conseguir vai pegar aí uma carne aí pra nós Se conseguir Eu não sei se ele sabe fazer isso aí ele É só matar os bichinhos É que quanto mais alto Melhor Após estão a ponto Amor aquela altura ali né Aham Faz todas elas assim A máxima Faz outra aqui deste canto aqui E sabe ó Eu já vou começar então aqui a destruir estes toquinhos Que é pra então Pra ficar mais fácil Pra não atrapalharem E vou construir aqui um carrinho pra transportar madeira Se calhar É uma boa ideia não Aham É boa boa ideia Portuga Boa ideia É galera É tipo assim O Portuga né Eles vão ver ele fazendo mais coisa Falando mais aí Porque ele manja muito mais do jogo do que eu rapaziada Então ele conhece muito melhor Ele tem muito mais tempo de The Forest que eu Eu comecei a fazer umas duas semanas Ele já joga Vai fazer vixe Vai fazer um ano Praticamente Já joga The Forest Então Eu só tô com cento e pouca Cento e noventa horas eu acho Não tenho bem certeza agora Então ele vai ensinando a gente aí Portuga será que eu só fazia ó Olha aqui o que eu vou fazer aqui ó Tô peraí Deixa eu enxar tu Será que se eu fazer uma torre aqui ó Eu consegui interligar elas ó É carai não tô achar tu Cadê Ah nesse Tô aqui perto da casa que você fez Tô nesse canto aí Ah carai tu vai fazer lá na água Aí ó Da hora rapaz É Tá pensando o que Ah malandro Homem Constrói outra aí nesse canto Depois nós Nós vai ter que Arranjar um jeito Nem que nós depois construa uma aqui Pra fazer de De interligação De umas pras outras É isso que eu te perguntei É eu acho que vai dar certo Tenta Tenta virar ela Ah Ih olha o peixinho Nós já tem peixe E Iago pescou É Aprendeu a pescar no guia de pesca né Iago Aham Ah rapaz Eu ensinei Galera Acompanha a série de tutoriais aí do meu canal aí mano Que tá pesado hein rapaziada Iago aí ó Não sabia jogar o jogo Comprou o jogo hoje Já entrou lá Já tá ficando fera já né Iago Mais ou menos Mais ou menos Galera Aqui nessa série né Com o Portuga Vocês vão aprender As coisas mais avançadas né mano Porque lá na minha série Eu ensino o princípio básico O que você precisa fazer pra sobreviver sabe Agora aqui 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 O que a gente vai aqui ensinar E que principalmente Nesta série vai ser Como ostentar no de fora Perdidos no meio do monte No monte de salvo seja Ilha Península Ô Portuga Tipo assim Agora vou colocar a tatuagem aqui ó Tá vendo Sim 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 Ô pessoal Tem um monstrão aqui na Na porta de casa Eu morri Mas tu é louco menino Não não faz isso Ai meu Deus É aquele lá Aquele grandão lá ó Portuga Aham Fudeu Cara não 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 Tu trolou eu Eu pedi pra tu Não Tá no normal cara Tá na difícil Vamo fugir da base Vamo fugir da base Que é pra ninguém destruir Senão ele vai destruir a base inteira É Eu vou tentar chamar ele a atenção Fudeu Oh Posso posso Ui ui Vem aqui Vem aqui Olha o tamanho daquele bicho ali Ah tu nem aí Eu outro dia matei dois destes aqui Eita Não 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 vai partir Vai partir a xaroca da tua mãe Filha de quenga arrombado Vai partir a xaroca da tua mãe Não vai partir a minha base Jamais Não vai partir a minha base Não vai partir a minha base Jamais Não estou nem aí Mas que arrombado é o bicho Ai caralho Vai me matar se eu sair daqui velho Eu hein Ca Eu estou dando aqui umas porradas no moleque Arrombado Filha de quenga Agora eu vou descer ali no barco ali Para ver se eu Eita morri, 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 morri Eu também Eu também mano Nossa galera eu vou aqui caçar um Uma comida Cara estou sendo arrastado Me ajuda por amor de Deus Nossa cara Apertou aqui do céu O bichinho veio Pegou logo no meu pé Estava a querer levar eu atrás Cá mas como que é possível O Ah pois Nós adintou bastante Nós dormimos várias vezes E se calhar foi por isso Será? É mas cara Eu só percebo Quanto mais tempo nós temos de jogo Mais bicho vem? Sim Exatamente Não sabia disso não cara Ah por amor de Deus Tu vem correndo Vem correndo Vem saltando Vem até de jato Mas eu preciso Tu vai me salvar eu Você está onde? Eu caí aqui bem onde tu O bicho estava batendo tu Só que tu saiu do pé dele E o bicho quando virou para mim Matou Mas eu dei uma paulada lá no bicho Uma paulada forte Eu estou recuperando o meu lanche aqui Oi Como que é possível Estou sendo arrastado Achei uma cruz aqui Um barco mano É mas mais a frente nós já Nós já vai explorar aí esse barco Ó tem um papacu aqui viu Portuga Ah mas tu vem aqui pelo amor de Deus Está no meio da caveira já Eu estou indo cara Eu estou comendo e bebendo aqui as bebidas aqui Porque senão eu vou morrer pô Ah mas Mas Tem como reviver você? Tem sim sim Você passou agora para cima do olho da caveira Eu estou indo aí Eu estou indo aí Mas que bizarro Mas o boneco vai se mexendo Mas está com o bone Portuga Meu Deus cara Não vai ter como eu te reviver não cara Por que? O bicho está em cima de você cara Sério? Aham Ih Eu tento chamar atenção Já estou chegando aqui Nossa E o Portuga Oi Tem tipo assim Tem uns 5 papacu em cima de você cara Sério? Então espera aí Eu vou lá ir na base Eta E ele está derrubando Nossa o que que é isso? E ele está derrubando todas as árvores cara Todas as árvores está derrubando Ah tu Agradeço lá para ele por mim Se fizer a favor Tá bom? Aí o papacu aqui ó Ó Eu nasci aqui O melhor que tu quando nós nascemos no barco Nós está ai longe da base Se não estivesse perto Nós tinha aqui uma fonte de rendimento Ele meti Ó Fala abaixo ai Oxe O menino já está revoltado Que é família Então galera Vamos aqui ver se a gente consegue esperar o Cara ó O Portuga aqui Eu não Eu morri aqui Eu vim novamente aqui no avião Que eu já consigo levar recurso Eu já vou tentar fazer aqui uns molotov Eu estou tudo fudido aqui cara Ah carai Está quebrando tudo aqui Está quebrando a base inteira nossa Não não Ah não Por amor de Deus Ele vai destruir a xeroca da mãe dele Porque ele não vai destruir a minha base não Eu vou atrai-lhe para longe É para aí Sincronizar aqui com vocês Cadê? 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 E Vou atrai-lhe para longe Ah Apareceu Caio eu estava indo no local errado Eu estava indo naquele local que eu falei que Ah cara Ele não vem atrás de mim cara Caio ele gosta de mim Ele gosta do Portuga Já estou aqui fazendo uns molotov Vamos matar ele Iago Vem aqui Nossa Nossa Só tomei uma só dele e me matou Caraca Não Não Vai ter que evoluir também Chupa Matou Iago Matei Ah matou porquê Matou porquê Pois tu vai ver no meu vídeo Porquê que tu matou Vem aqui em mim Encosta em mim que eu estou aqui Tem como você me levantar mano Ae ae Agora Eu parece que eu tenho uma atração por ser paredes e coisas Sempre que eu vou eu não dou a volta Eu chego e desço pela parede mesmo Mano do céu Quase que eu vou para a casa do chapéu agora Só tu? Estou perco a minha vida O que esse bicho dá quando você mata ele? Nada demais? Não Aqui os bichinhos não dropa nada Dropa as vezes é uma nova arma mas Mas é tipo uma arma de osso com crânios e coisa assim Não tem o que fazer com ela Não dá muito dano nem nada nas nossas coisas Tem como queimar esse bicho aqui? Não Os maiores bichos que era o que havia de dar mais osso São os que nem dá para nós fazer nada Nossa ele destruiu aqui a nossa base cara É Eu estou com resina e já vou reparar Eu também estou reparando aqui É como que repara pessoal? Só apertar E aqui com resina É É se tu tiver a resina tu já pode reparar Nossa Por um modo de eu gente Sempre que entrar aqui na base basta só fechar o portãozinho Mano eu vou fazer sabe o que cara? Eu vou Até sei o que eu vou fazer já mano O que? Vou pegar os Vou terminar de fazer os bagulho aqui né Sim E já vou aqui Oi Eu acho que precisa de um negócio cara É Deixa eu só me botar aqui para a base Que é para o Iago E se ele quiser vem aqui avientar aqui Aquilo que ele destruiu Eu acho que eu não tenho a resina para fazer Não 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 tem como fazer com resina É Deu aqui Será que dá para pegar um Deixa eu ver se dá Para pegar o que? Não eu quero tentar fazer aquele negócio lá sabe que Aquele negócio lá que nós anda por cima Ah sim sim Pera ai que eu já vou só vou pegar minha mochila antes que desapareça Vou tentar fazer aqui pera ai Vê se eu consigo fazer né É Nunca fiz fazer a primeira vez para testar né É 3 bridge É 3 bridge não é? 3 bridge Ah Acho que sim Bridge é ponte Portanto deve ser É Exatamente É bridge Tu errou a ler daí Eu vi esse animal Ah Eu já sei o que que é já Não é 3 bridge não É isso é menino É custom É plataforma mano Não É esta aqui Ah não 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 Primeiro nós vamos ter que construir para botar isso ai Ah entendi Eu não sabia Deixa eu construir aqui então Cara foi Agora foi Foi difícil juntar Agora é fácil de gastar Nossa é Juntar foi difícil hein galera Juntar essas madeiras foi foda mano Porra nós teve que cortar madeira para carai né Aham Transportar bem no lombo Tô preso aqui cara É Tô preso aqui ó Não Sério que tu ficou preso Ah Mas agora eu tô de boa já Portuga vai lá Vai lá com o Iago vai fazendo a A base lá mano Eu agilizo isso aqui Pode deixar É Deixa comigo aqui Pode deixar Ok Vou ficar tranquilo Você e o Iago vai fazendo a base que é mais demorado sabe Exatamente Cara eu acho que eu nem vou fazer carrinho Melhor fazer Vou fazer assim um carrinho Facilita bem mais É bom fazer um carrinho Pega ali tem graveto facinho Aham Vou fazer logo aqui Peraí que errei Cara eu as vezes eu passo aqui naquela página do next 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 Depois as vezes nem vejo as coisas Passo tão rápido Galera olha é o seguinte mano É Portuga quer encerrar o vídeo encerra você primeiro depois eu faço o encerramento Até pronto gente Não esquece Para ver então mais vídeos aqui então da nossa série do The Forest Juntamente aqui então com os parceiros Amigos vocês também podem participar Basta então terem aí o The Forest original E passar aqui no nosso pequeno testinho que a gente irá fazer então Vai jogar aqui connosco É isso então Vamo então no próximo episódio Até a próxima e tchau Pup